O dilema da lateral direita do Botafogo Parece estar finalmente chegando ao fim E tem detalhes Para te trazer Vimos aí Vitinho, vimos aí alguns nomes E chegou mais um nome Tem mais uma possibilidade, mais um nome Se saiu mais um nome, mais uma notícia Eu venho trazer para vocês aqui no canal Como sempre detalhar, trazer números, dados E obviamente qual é o nome Qual é outro nome que pode pintar Na lateral do Botafogo Vem com a gente, obviamente além disso Falar sobre Jair, será que ainda existe possibilidade De ele pintar no Glorioso ou melou De fato com o Santos Vou te contar isso, obviamente também sobre Vitinho Que é outro nome especulado pelo Glorioso E tudo sobre Botafogo Bora, que depois da intro vou te contar Todos os detalhes e muito mais sobre o Glorioso Salve, salve rapaziada Eu sou o Gustavo Marinho e estou começando mais um vídeo Aqui no canal Fogão do Meu Coração Pois é, hoje nessa manhã não é o Gabriel Como de costume e eu vou te contar detalhes Antes disso aqui, agora neste instante Minutinho aqui, antes de começar de fato as notícias Para quem acompanha as lives de meio dia Não teve live ontem, nem antes de ontem Nessa sexta, enfim Nós faz live segunda a sexta aqui no canal Não teve nem quinta, nem sexta Quinta foi porque eu estava no avião E sexta foi porque, vou te contar agora o motivo Pessoal, simplesmente eu estou viajando Alguns dos membros, inclusive, já sabiam Eu fui lá para o Allianz Parque Fui lá para São Paulo, ver Botafogo e Palmeiras Assisti aquela partida absolutamente bizarra Absolutamente, né, haja coração Assisti o dia do estádio Fiz o conteúdo para vocês, o vlog Para quem não viu ainda o vlog daquele jogo Vale a pena ainda assistir, estar aqui no canal E de lá eu parti para viajar com a família Viajar de São Paulo Estou viajando com a família aqui Com mais ou menos uma semana Uma semana e alguns dias aí Uma semana e dois dias mais ou menos Então, durante toda a semana Não terá live, pelo menos no horário de meio-dia Porque no meio do dia, né Atrapalha aqui a viagem E não é legal Então, bem que tirei essa folga aí De live de meio-dia Nessa semana aqui No dia de ontem, né E na semana que vai vir pela frente Segunda a sexta que vem aqui agora Também ainda teremos live meio-dia Ou, pode ser que um dia ou outro Eu faça uma live à noite Bem no final do dia Lá para umas nove, dez horas Pode ser que eu entre ao vivo aí Né, um desses dias Mas não é nada certo O mais certo é eu estar aqui Com vocês em vídeo Para poder facilitar aqui na correria Dessa viagem Que é uma viagem com a família Então, esse fundo aqui Como vocês podem ver é fake, né Não é a minha verdade Aqui, esse fundo aqui Só para deixar vocês mais ambientados Com o padrão Mas, seguimos aqui com o nosso conteúdo Porque o Botafogo não para O canal também não para O Gabriel ontem cobrou para vocês Quando estava chegando aqui de viagem E hoje eu estou aqui de volta com vocês Já cobrindo um pouquinho dele Mas ele mais tarde de volta Com mais detalhes, tá Enfim, vamos ao que interessa A umas notícias do Botafogo Mas antes, cara Peço humildemente o seu like A sua inscrição Você que não deixou o like Você ainda aqui Ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva Vamos rumo a 91 mil inscritos Estamos com 90 mil e 800 Basicamente Faltam uns 200 inscritos aí Para chegar a 91 mil inscritos E Botafoguense Família Alvinegra aqui No canal Fogão do Meu Coração Por isso Se inscreva Deixe seu like Que é muito importante Para o nosso trabalho E sem mais delongas Bora partir para o vídeo Bora partir para as notícias Que rondam Esse sabadão Do Glorioso Bora Começando com nada mais Nada menos Do que Um pouquinho de como Vem o Botafogo contra o Bahia Nesse próximo domingo Vencemos aí uma guerra Vencemos o Palmeiras na ida Na Libertadores Jogo dificílimo Que a gente foi superior E venceu Aí logo em sequência Vem o Botafogo e Flamengo No Brasileiro Jogo que valeu Para o primeiro lugar Do campeonato Então assim Jogo dificílimo O Botafogo foi lá E goleou O Flamengo 4x1 Massacrou Podia ter sido muito mais Botafogo chegou Para enfrentar o Palmeiras Jogo da volta agora Na Liberta Lá no Allianz Parque Venceu Se classificou Empatou né Mas se classificou Num jogo extremamente tenso Meu Deus do céu O que foi aquilo Para quem estava no estádio Então meu Deus O que foi aquilo Viemos numa sequência absurda Onde saímos Totalmente vitoriosos Mas o ano segue O campeonato não acabou Nem o Brasileiro Nem a Libertadores Estamos nas quartas Mas não acabou Então assim Né Tivemos um tempinho Para se aliviar Para meu Deus Comemorar Ficar empolgado Mas é hora De voltar ao foco É hora De voltar De fato Ao que interessa Que são os jogos E tem aqui já Um pouquinho da escalação De que pode ser Botafogo e Bahia Nesse próximo domingo Amanhã Né É as 4 horas No horário De Brasília Escalação Com desfalques Botafogo deve rodar elenco Ter Tietchano lateral E Lucas Alter Na zaga Contra o Bahia E aí cara Vamos lá Eu tenho alguns pontos Para trazer Mas antes Vou ler aqui O técnico Arthur Jorge Terá que fazer Algumas alterações Procura do Bahia No próximo domingo Beleza O Sadié esboçou A escalação Considerando que terá Um desfalques De Mateu Ponte Barbosa e Savarino Estão suspensos Desde o último jogo Então Além disso Coiabano Com o som no ombro E Luiz Henrique Dois na ponturrilha São dúvida Embora o atacante Tenha treinado Nesta sexta-feira No espaço Lourier Tietchano na lateral direita E Lucas Alter Na zaga Hugo ou Marçal Este se estiver disponível Na esquerda Oscar Romero Matheus Martins São possíveis Novidades E é provável A escalação Depois eu vou dar Minha opinião Com John Tietchano na lateral direita Lucas Alter Bastos e Hugo Ou Marçal Gregory Danilo Barbosa E Marlon Freitas Oscar Romero Barratiquinhos Soares É bem louco isso aqui Tiago Almada Matheus Martins E Igor Jesus Esse é o provável Botafogo Para essa próxima Esse próximo jogo Nesse próximo domingo Cara É o seguinte Primeiro de tudo O Bastos Será que o Bastos Está em condições De jogo mesmo Não que o Botafogo Tenha luxo De tirar o Bastos Porque não pode Infelizmente Um dos principais Erros Do Botafogo Em 24 É a zaga O Botafogo Tem apenas Bastos Como o Consolidado O Alexander Barbosa Que assumiu Devido a falta De opções E porque também Tem seus méritos É lógico Mas não é o cara ideal E todo mundo aqui sabe E de banco Tem apenas Lucas Alter Ou o Pablo Que simplesmente não joga O Pablo ninguém entende Porque não entra nunca Talvez Surpreenda Entra agora Não sei Porque assim O Bastos Era nítido Que o Bastos Estava sem condições De jogo Contra o Palmeiras Chegou o fim do jogo O Bastos Vivia caindo no chão Com câimbra O tempo todo E é totalmente natural O Bastos Gente Não tem banco O Bastos Não vai ao banco O Bastos Ficou um ou dois jogos Fora Uma vez por suspensão Outra vez porque foi poupado Um pouquinho Mas gente O cara está jogando Todos os jogos Da temporada São mais de 50 jogos O Botafogo jogou Desse 50 e pouco O Bastos Pelo menos uns 49 Estava presente Então assim É muito jogo E o cara tem 33 anos Então assim Será que o Bastos De fato vai estar em condições De jogar já contra o Bahia Vamos ver Não tenho certeza Não tenho certeza mesmo O problema é que o Barbosa Está suspenso E aí teria que entrar Com uma zaga totalmente reserva Para um campeonato Que a gente é líder Que a gente disputa Também é complicado Olha que missão Tem o Arthur Jorge Já que infelizmente Não temos zagueiro Disponível basicamente Até temos Mas é o Alter Que é fraco E o Pablo Que simplesmente não joga E na frente Gregor e Danilo Eu acho que o Gregor Tem condições de jogo ainda Eu acho que tem que manter Porque o Gregor É titular absoluto Desse time E eu acho que a Romero Podendo voltar ali Ainda meio balançado Você também pegando No pé dele Com razão Não está muito bem Esse é o Botafogo De resto tudo bem Eu acho que eu pouparia Assim o Luiz Henrique Está claramente descansado Entrou com dores Também na panturrilha Não entraria com Eu acho que nem viajaria Com o Luiz Henrique Acho que tem que se poupar Tem que descansar Deixa o cara se recuperar É um cara importantíssimo Não podemos forçá-lo E perder na temporada Perder o Luiz Henrique Agora é terrível Não existe Na minha opinião Essa possibilidade De Cuiabano Pela luta Seu nome não deve jogar Provavelmente E aí cara Teremos que atuar Hugo Eu não gosto Hugo Todo mundo aqui sabe Teremos que aturar Hugo Tá Marçal Provavelmente também Não vai estar disponível Espero que esteja Mas Se não tiver É Hugo E aí que eu falo Na minha opinião Hugo Não era pra estar aqui Hugo não era Pra ser opção No Botafogo Tá A gente sabe que o Marçal É um cara que se machuca Joga um Machuca três Então Sabe que o terceiro Reserva No caso Hugo Ele é um cara Que pode ser A qualquer momento Utilizado Como foi Contra o Palmeiras Um jogo decisivíssimo Não tem nível pra isso Mas foi E agora pode ser Enfim Eu acho que o Botafogo Tem que ficar de olho Tá Em alguns detalhes aí Ainda mais se quiser pensar Realmente ser campeão É Como a zaga Já falamos aqui várias vezes Não é novidade pra ninguém E a lateral Direita Porém Se quiser focar na esquerda Também Não é nada mal Tá Lógico Eu tô falando uma realidade No programa de Botafogo Tem muita grana E tem muita grana A gente tá vendo Nível de desinvestimento Dá pra trazer Algum outro lateral esquerdo Pra recompor E cá aos poucos E se livrando no Marçal Que por mais qualificado que seja Claramente não tem mais condições De já atuar no Brasil Com a quantidade de jogos Que tem Né No nosso calendário Enfim Sobre o jogo É isso Vamos agora pras notícias De mercado da bola Rapidinho é sobre o Jair aqui Sabemos que o Santos Recusou a proposta E tá exigindo a multa Que é 386 milhões Por Jair É lógico que O Botafogo nem cogita pagar É lógico que o Santos Tá blefando O Santos só quer Fazer uma graça O Santos só quer se impor Na negociação Mostrar que não tá de bobeira Tá E valorizar também O seu atleta que é o Jair Que tem uma multa altíssima E deixou meio que claro Pra todo mundo Que o Santos já via Esse potencial todo nele Por isso inclui uma multa alta Isso tudo é estratégia Da negociação Porém Que o Santos tá aí Rejeitando essa proposta Já saiu essa notícia A gente já sabe disso Desde ontem Nem porque eu repeti isso aqui O Botafogo enviou a proposta De 12 milhões de dólares E eles estão pedindo a multa Que é 70 milhões de euros O que é absurdamente Fora da realidade O Botafogo segue vivo O Gentili trouxe isso mais cedo No caso de ontem E de fato O Botafogo segue vivo Não achem que as negociações Com o Santos e com o Jair E se encerraram Pelo contrário O Botafogo vai tentar A sua última cartada Como eu falei O Gentili trouxe isso No fogão net Na tarde de ontem E sim É verdade Isso se confirma com certeza O Botafogo está de olho O Botafogo está atento A situação do Jair E vai para a última tentativa Viu que 12 milhões não colou Viu que o Santos está tentando Jogar para cima Valorizar o seu atleta Eu acho que vem com a propostinha De uns 15 milhões de dólares Para tentar levar o Jair E aí Será que vale a pena 15 milhões de dólares No Jair Mais ou menos aí Uns 15 milhões de dólares Dá uns 80 milhões 90 milhões talvez Não 80 milhões Dá uns 80 no máximo Milhões de reais Será que vale isso tudo Em um atleta De 19 anos do Santos Não sei Quero saber você aqui Comenta aqui embaixo Tá E eu de fato não sei Mas Quem sabe mais que eu O Scout O Scout foi lá Pagou 20 milhões No Luiz Henrique E foi um negoção Estão com a expectativa De vender pelo dobro Pelo que ele está fazendo Foi convocado pela seleção Inclusive parabéns ao Luiz Henrique Grande Pô Merece muito Tá E já valorizou muito Pelo que ele está fazendo Para mim é o melhor jogador Do Brasil hoje Tá Então assim Quem sou eu Para falar alguma coisa O Scout sabe o que está fazendo Se eles acharem legal Dar 15 milhões de dólares Mas aí Eu vou estar concordando Porque Estão acertando Eu acho que time que Está ganhando um semestre No sentido do Scout Que tem acertado Estou tendo um probleminha Com a Luiz aqui Que está desligando Mas Está ajustando ao longo do bagulho Aqui Está tudo certo Vamos embora Agora falando de lateral Direito O que é um problema Do site GE Na noite Seria o Paraguai A negociação também Não é considerada Simples Mais o nome Mais o nome Para a gente analisar Aqui no canal Ivan Ramírez Vamos aqui no Transfer Market Para analisar esse possível nome Ivan Ramírez Que está valendo Com seus 29 anos Custando segundo Transfer Market 1.2 milhões De euros Mas É titular Por ser titular Fica mais difícil Do que nunca Tá É um jogador Que costuma jogar Como eu falei É titular Pela equipe Do Do Libertar Foi titular Em quase todos os jogos Da Copa Libertadores Da América Tem um metro e sete e sete Nascido em Assunção No Paraguai Colega de seleção Do Gatito Fernandes Por exemplo E Já foi colega De time Do Alexander Barbosa Pois é O Alexander Barbosa Já foi parceiro dele Na época que jogava No Libertar Para quem não lembra O Barbosa veio Do Libertar Sua carreira foi Basicamente Toda no Paraguai Dando um pulinho Na Argentina Que foi no Godoy Cruz Começou no Libertar Lá na base Foi no Libertar Foi indo Passando por alguns times de lá Foi para o Godoy Cruz Voltou A equipe do Libertar E Recentemente Deu um pulo De novo Ali na Na No Enfim Ele Sempre foi do Libertar Foi emprestado Para alguns clubes Agora voltou No fim De 22 Para o Libertar Onde assumiu A titularidade E ficou Até então Tá É jogador Muito importante Na equipe Paraguaia É um cara Que eu não conheço É um cara Que também Poucos conhecem Não tem sua Não tem seu destaque Mas sabemos Botafogo É craque Em trazer jogadores Que tem pouco Destaque Mas que se destacam Aqui Foi o caso Do Cuiabano Foi o caso Do Damien Soares É fatídico Damien Soares Foi o caso Também Do Bastos Por exemplo Então assim Botafogo Mais ou menos Por aí E agora Acessando a parte De lesões dele Que é muito importante Todo mundo gosta de saber Não tem nada Tá Pelo menos aqui Pelo Transfermarkt Não consta nenhuma lesão Na carreira dele Assim Deve ter tido Alguma coisa Mas aqui no Transfermarkt Pelo menos Não seleciona nada Não sei se é erro do site Ou o que que é Mas pelo menos Aqui dentro Não consta nenhuma lesão Na história De Ivan Ramirez O possível novo nome Para a lateral direita Do Botafogo E você conhece O Ivan Ramirez Se sim Comenta aqui Me fala o que você acha dele Eu quero conhecer também Você que acompanha O Futebol Paraguai Por algum motivo Me conta o que você acha Se você acha boa Se você não acha Se combina com o Botafogo Ou não Quero detalhes Aqui nos comentários Se você puder É claro E pra fechar O nosso vídeo de hoje Você tá Por dentro de tudo Lá no fogão Do meu coração Ponto que eu vou do BR Que Apesar de possuir Plano B Botafogo ainda Tenta trazer O lateral Vitinho Olha só Tá Botafogo ainda Considera Vitinho No banho Como a principal opção Para reforçar A lateral direita No entanto O clube já começa A se precaver E sondou O Ivan Ramirez Como a gente já sabe Que atualmente Joga pelo Libertar E é titular Tanto no clube Quanto na seleção Do seu país A busca por Ramirez Refere a estratégia Botafogo E ter alternativas Viáveis no mercado Caso o negócio Com o Vitinho Não avance Botafogo tem pouco tempo Para finalizar Essas negociações Ou seja O Botafogo Ainda assim Foca no Vitinho Tem o plano B Que já claramente É o Ivan Ramirez Mas o plano A É o Vitinho E o plano A Ainda está ativo É o valor alto Que eles estão pedindo por lá A gente já viu aqui Ainda nesse vídeo Porém O Botafogo ainda quer ele O Botafogo ainda foca nele Ainda é uma possibilidade Ainda é um nome Botafogo Tá Então é importante ressaltar E eu não podia Já te falar Que o Botafogo Ainda está de olho Ainda quer o Vitinho Que pelos nomes Que eu analisei Pelo que eu vi do Vitinho É um grande jogador Pode ser aí É um cara que vai chegar E assumir Definitivamente a lateral Espero Então ainda torço sim Para o Vitinho vir Se não vier Que o Ivan venha Porque o que a gente precisa É de alguém chegando Tá Mais do que nunca O Botafogo precisa De um jogador chegando Um jogador Que vá assumir ali A posição E vá poder Enfim Revezar com o Mataponte O Mataponte por exemplo Já não pode jogar Tá suspenso Agora contra o Bahia Vai ter que improvisar O Tietê lá Então assim Precisamos Que chegue o quanto antes Esse novo Lateral direito Enfim Conta aqui Prefere quem? Vitinho, Ramírez Ou algum outro? Me conta detalhes aqui embaixo Que eu quero te ouvir Mas vamos ver Detalhes vão se acontecer Provavelmente neste dia Lembrando que a janela Fica aberta até Se não me engano Dia 2 de setembro Ou é 2 ou é 6 É um desses dois dias aí Ou seja Os primeiros 10 dias de setembro aí É os últimos dias Que o Botafogo tem Pra contratar jogadores Estamos em 24 de agosto Ou seja Nós temos aí Basicamente uns 10, 12 dias Ou 15 no máximo aí Pra trazer um novo atleta Para vestir a sua camisa Tanto pra zaga Quanto para a lateral direita Espero que venha É assim Tem que vir Não é esperto Tem que vir Se quiser realmente Brigar até o final Sem muito dor de cabeça Por todas as competições Que disputa hoje Tem que chegar a zagueiro E também Lateral direita Beleza? Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Vídeo mais longo Mais vídeo Explicativo De muitos detalhes Opinativo também Por várias situações Lembrando que estamos aí Sempre cobrindo pra você Botafogo Mesmo viajando Mesmo bem distante Estamos aí fazendo nosso conteúdo Como eu falei As lives vão estar meio que Nessa semana Interditadas Paralisadas Mas voltaremos na outra semana Com as lives normais Ao meio dia Mas por enquanto Pode ser que eu surpreenda Com uma live à noite Então por isso Ative as notificações E antes de tudo Deixe o like nesse vídeo aqui Deixe o like Ative o sininho Porque ativando o sininho Você não perde nada Se eu fizer uma live 10 da noite Você vai ficar avisado Então fica ligado Ative o sininho E vamos que vamos Pessoal É isso Deixe o like Como eu falei Se inscreva no canal Tamo juntão Esse foi mais um vídeo Do Fogo no meu Coração Um grande abraço Ao longo do dia O Gabriel volta aqui Para atualizar vocês Com mais vídeos E mais conteúdo Tamo junto Um grande abraço E Fogo